Olá pessoal, estamos de volta aqui com uma questão bastante interessante, bastante interessante a questão e é uma questão que precisa, nós precisamos ter uma certa vivência para resolvê-la. Então veja o seguinte, a primeira coisa a observar é que se nós tomarmos o cuidado de verificar essa expressão x mais a raiz quadrada de x2 menos 1, multiplicada por essa expressão x menos a raiz quadrada de x2 menos 1, são expressões conjugadas, produto da soma vezes a diferença. Ora, isso dá o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. O quadrado do segundo termo vai ser essa raiz ao quadrado, então o radical vai desaparecer, vai ser eliminado. Toma cuidado com a mudança de sinais, muitos erros são cometidos aqui, então você vai ter x ao quadrado menos x mais 1, ou seja, esse produto é 1. Ora gente, então isso é um fato bastante importante, por quê? Quando o produto de dois números dá resultado 1, significa que um número é o inverso do outro. Por isso é que o zero não tem inverso multiplicativo do outro, por isso é que o zero não tem inverso multiplicativo, porque você teria 1 sobre zero, que não é definido. Então, se eu chamar x mais raiz quadrada de x2 menos 1, de uma certa variável, de uma certa letra, por exemplo, a, a outra expressão, x, o conjugado, menos a raiz quadrada de x2 menos 1, como é o inverso multiplicativo, vai ser 1 sobre o A. 1 sobre o A. Muito bem. Então, o que isso traz de novidade para a gente? Olha a expressão original, você tem A mais 1 aqui, nós acabamos de perceber que x menos raiz quadrada de x2 menos 1, é 1 sobre A. Portanto, invertendo, aliás, antes isso aqui é igual a 20, né? Invertendo, nós vamos ter A mais o inverso de A, que é A, é o inverso de 1 sobre A, que vai dar A igual a 20. Isso vai nos conduzir a A igual a 10. Muito bem. Agora, não nos esqueçamos, né, que quem é A? A é o x mais raiz quadrada de x2 menos 1. Então, isso vai ser igual a A, portanto, igual a 10. Transpondo o x para o outro lado, para o outro membro da equação, você vai ter x2 menos 1 é igual a 10 menos x. E aí, nós vamos elevar ao quadrado para eliminar esse radical. Elevando ao quadrado, o sinal de raiz é eliminado, e aqui vai dar o quadrado de 10 menos x. quadrado de uma diferença. Muito bem. Então, desenvolvendo essa, esse produto notável, vamos encontrar 100 quadrado primeiro, menos 20x, mais x ao quadrado. esse x ao quadrado com esse x ao quadrado anula, tá? Eu vou ter 20x igual a 101. portanto, x igual a 101 sobre 20. Vamos guardar esse valor aqui. Bom, parece que nós estamos andando em círculo, não é? Parece que nós não estamos atingindo o nosso objetivo. nessa hora é que você deve ter confiança naquilo que você está fazendo, naquilo que você estudou, né? Repare uma coisa, essa expressão x ao quadrado mais raiz de x à quarta menos 1, mais o inverso dela, tá? Ora, como é que eu racionalizo isso? Multiplicando o numerador e o denominador pela expressão conjugada. A expressão conjugada, basta trocar o sinal do termo do meio. vamos trocar o sinal do termo do meio. Isso vai trazer um fato importante para a gente, né? Vocês já perceberam possivelmente que essa expressão é o inverso dessa, o produto vai dar 1, tá? Isso vai dar o quadrado primeiro, x à quarta menos a raiz quadrada vai desaparecer a raiz, menos x à quarta mais 1. Então, esse produto aqui, ó, é igual a 1. Essa expressão e essa são inversas. repara que agora nós estamos caminhando para exatamente o que nós desejamos. por quê? Porque esse termo vai anular com esse e, na verdade, a expressão que ele quer calcular é 2 vezes o quadrado de x, 2x ao quadrado. ora, então, isso vai ser 2 vezes 101 sobre 20 elevado ao quadrado. e aí você tem várias maneiras de fazer isso, tá? Uma delas será 2 vezes 101 ao quadrado e 20 vezes 20, já que eu vou ter o quadrado de 20 no denominador. Simplificando aqui, você vai chegar à conclusão que esse teu denominador é 200, 20 vezes 10, tá? E 101 ao quadrado é o 101 vezes 101, tá? Portanto, eu posso dividir 101 por 20 e o que der multiplicar por 101. É uma opção. outra opção é, talvez até mais fácil, multiplicar 101 por 101, tá? Multiplicar 101 por 101. Ora, 101 vezes 101 é 101 ao quadrado. Então, esse é o mesmo que 100 mais 1 ao quadrado. Isso vai te dar ao quadrado de 100 é 1 seguido de 4 zeros. Duas vezes o primeiro pelo segundo, 200 mais o quadrado do segundo, mais 1. Então, nós concluímos facilmente que essa soma vai ser 10.000 mais 201. 10.201 dividido exatamente por 200. Tá? Certo? Bom, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar a metade de 10.201 ou seja, 10.201 perdoe a falha aqui, tá? Vamos anular isso. 10.201 dividido por 2 e depois eu divido por 100, tá? Então, isso vai dar 5.0 vai dar 1.0 0.1 vai dar 510. Não é? 10 por 2 dá 5. 2 por 2 dá 1. Resto 0. 0 não dá para dividir. Baixo 1 também não dá. Botar um 0 aqui, vírgula 10 por 2 dá 5. chegamos finalmente aqui. Mas não esqueça, né? Não esqueça que eu preciso dividir por 100. Dividir por 100 é andar com a vírgula duas casas para a esquerda. Então, você teria uma casa decimal mais duas casas decimais e três casas decimais. Então, 51,00005 correspondente à nossa opção da letra C. Pessoal, eu espero que eu tenha conseguido transmitir com clareza para vocês a questão e eu classifico como uma questão nível, né? Um bom nível aí, nível inita, tá? e alerto para que vocês fiquem atentos a essa questão da multiplicação de conjugados, tá? Quando o produto é... de conjugados, de não, de um produto qualquer. Quando o produto dá um, é porque o número é inverso do outro. Isso fatalmente vai ser explorado no exercício, tá bom? Então, um grande abraço, até a próxima. e aí a próxima. E aí Tchau. Tchau.